Olá pessoal, estou aqui para falar da minha experiência com a Escola Mais Que Música. Recebi os DVDs, estou super satisfeita, tenho acompanhado, tenho aprendido, estou tendo excelentes resultados, mais do que quando já fiz há muito tempo atrás aula presencial. Realmente é uma maneira muito didática, muito fácil de aprender, e estou tendo ótimos resultados, e tenho só que agradecer ao Heitor de Castro e à Escola Mais Que Música. Obrigado.